É por isso que as pessoas preferem jogar ranqueada, é o extinto ser humano, Laurinha. Nossa, essa personagem, Jesus, é muito roubada, né? Eu vou comer vivo aquele neve ali. Eita, que isso, Laurinha? Que raiva no coração é essa? É, galera, não tá brincando, não. Período de brincadeira. Que isso? Não precisa de mim. Não precisa de mim. Não! Ai! Boa! Caramba, joga-mãe! Mãe! Hahahaha!